Ah, mas que manhã soalheira em Playmoth City. Os Parker acabaram de se levantar. Normalmente não os incomodaria ao pequeno almoço, mas quero muito saber como está o Robert hoje. Será que o Sr. Parker conseguiu reprogramá-lo? Também te sentes cansada? Ter de estar sempre pronto a funcionar, todo o dia assim. E ninguém pergunta como te sentes. Querido, podes vir aqui? Creio que não resultou programar o Robert com sentimentos normais. Pois não, ele parece tão triste. Gostava mais da programação feliz de ontem. O Robert já está há 20 minutos a partilhar a sua tristeza com a torradeira. Não podes fazer nada? Não é tão fácil como eu pensava. Mas hoje já posso levar o Robert para a escola de robôs do Space Center. Pelo menos assim já posso trabalhar tranquilamente. Hoje temos um teste importante. Não podemos voltar a levá-lo para a nossa escola? Por favor! Por favor! Não, vocês já sabem. As medidas da segurança. O Robert tem de ir comigo para o Space Center. Que pena! Vai ser giro para o Robert com muitos outros robôs da sua idade. Nada é bonito. Nada mesmo. Não nos importamos com nada. Não é, meu amigo? Está tudo em ordem. O que fazem eles aqui? O que faz eles aqui? É? É sério? Ainda tenho que abastecer. É sempre dar e só dar. Que tristeza! Ai, céus! Até dá a pena ver o Robert assim. E o Sr. Parker também. E ainda por cima têm agora estes agentes à perna para garantir que nada põe em risco a missão a Marte. Bem, pelo menos nas instalações do Space Center o Sr. Parker deve ficar livre deles. Chefe, agente X, vamos proteger agora a entrada. Over and out. Ena, nota-se que levam a sua profissão mesmo a sério. Mas vamos lá ver como estão o Sr. Parker e o Robert. O Robert vai receber hoje uma espécie de formação na Space Center Robot School. Hoje temos um novo colega. Queres apresentar-te? Não. Ah, ok. Então e não queres dizer-nos pelo menos o teu nome? Não. Não quero. Bem, parece que isto vai ser difícil. Quem é que o programou? Bem, de momento estamos com alguns problemas. Mas acredite, o Robert não costuma ser nada complicado. Bem, tenho de ir agora para um teste de foguetão. Depois venho cá buscá-lo. Ai, ai. Que arranque de escola infeliz para o Robert. Vamos ver se a disposição na Playmawise está a melhor. Estranho. As aulas já estão a terminar. Que fixe que as aulas terminaram mais cedo hoje. Parece até um presente de aniversário antecipado. Amanhã vocês vêm cedo à minha festa, não vêm? Claro que sim. Oi. O que é que eles vão fazer? Vamos caçar a recompensa, Parfinho. Mas que recompensa? Ah, será que estão a falar da recompensa para capturar Eddie e o Captain Fisher? Ah, e que recompensa! Uau! E não acham que isso pode ser perigoso? Claro que não. Não sejas medricas. Ou não queres a tua parte da recompensa. A recompensa pela captura de criminosos tem também o nome de prémio. Em alguns países existe mesmo a profissão de caçador de prémios que dá para ganhar muito dinheiro. Ei, vejam. Não é a namorada do Eddie? Sim, é ela. Via no jornal. De certeza que ela sabe onde está o Eddie. Vamos atrás dela. Seria espetacular se conseguíssemos ficar com a recompensa em vez do Darren e dos outros e depois esfergá-la na cara deles. Cara? Mas que cara? Não, não façam isso. Eles não podem simplesmente começar uma caça aos criminosos por conta própria. Nenhuma pista do Eddie. Certamente que ele não vai estar a treinar no fitness center quando tem toda a cidade à procura dele. Ela continua. Será que vai comprar flores para o Eddie? Não me parece que o Eddie aprecie flores. Claro que não. Ui! Será que ela mora na sucata? Ui! 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 Por que é que me estão a seguir? Procuramos o Eddie. Também não sei onde é que ele está. Desde que foi preso que não soube mais dele. Eu acredito nela. Eu também. Que pena. É melhor dizer adeus à recompensa. Quase que tenho pena dela. Lily parece mesmo não saber onde está o Eddie. Até parece um pouco triste. Quase tão triste como... Robert! Vamos lá ver como é que ele está a dar na escola. Atenção, atenção! O pequeno Robert pede que o vão buscar à escola de robôs. Eu repito, o pequeno Robert. Oh! Parece que não está a correr bem. O Sr. Parker tem de reprogramar urgentemente o Robert. E até lá, seria animador para ele se fizesses like. Tal como o Robert. Tenho tantas saudades de casa. Quero ir para casa. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto